Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja, que não curte muito jogar ranqueada como vocês bem sabem, mas entende quem gosta. E por isso, eu estou trazendo esse vídeo para falarmos sobre os principais heróis do meta atual. Esse tier list, ou se você preferir chamar dos principais picks do competitivo, está sendo baseado numa análise feita em cima da Copa do Mundo e de alguns outros campeonatos atuais. Ou seja, se você olhar a base de informações de algum site que analisa ranqueada, algumas coisas podem não encaixar bem, principalmente nos ranques mais baixos. Além disso, tenha em mente que o Overwatch possui um meta extremamente dinâmico, onde podemos ver mudanças drásticas em um curto espaço de tempo. Seja por causa de alguma mudança por parte da Blizzard, ou algum lançamento de herói, ou talvez até os próprios jogadores encontrarem um conjunto, uma sinergia maior em alguns outros heróis aí. Eu estou te dizendo isso, pois essa lista que vamos ver a seguir pode ser completamente diferente em um próximo mês. De qualquer forma, se você é um jogador de ranqueada e quer entender melhor o que está passando ali naquele competitivo, é extremamente importante que você conheça os melhores picks do momento e ainda mais importante que você consiga counterar os adversários entendendo esses picks. Agora vamos à nossa lista e, obviamente, começamos pelo Tier 1. No topo da lista, que podemos chamar de área VIP do Overwatch, temos os seguintes heróis. Lúcio, que está por aqui já tem bastante tempo e dificilmente sairá, porque ele é um herói extremamente consistente e muito útil à sua equipe. Em seguida, nós temos um Winston, que oscila um pouquinho, mas no meta atual está sem dúvida no topo da lista. Sua mobilidade é a peça-chave para o sucesso aqui desse querido herói. Na sequência, temos a Tracer. Definida por sua velocidade e a alta capacidade de sobreviver durante uma batalha, faz dela uma peça fundamental no meta agressivo que estamos tendo no momento. Esses três heróis têm permanecido em quase todas as variações de composições atuais no meta. A sinergia entre as suas habilidades e toda a movimentação que eles conseguem elaborar no mapa, fazem que eles sejam extremamente eficazes em uma batalha. Entre o Tier 1 e o próximo Tier, o Tier 2, temos a D.Va. Eu não coloquei ela no Tier 2, porque eu acredito que ela funcione extremamente bem para ficar no Tier 2. Mas também não coloquei ela no Tier 1, já que eu acredito que seu slot possa sim ser substituído por um outro herói em algumas situações. Mas ela, sem dúvida, está bombante no momento, meus queridos. E vale a pena sim ter ela numa composição agressiva. Aqui no Tier 2, nós temos algumas figurinhas conhecidas que se alternam entre si e sempre estão por aí. Dificilmente elas vão sumir de vez. Vamos dizer assim, o Tier 2 é bastante consistente e sofre pouca alteração a longo prazo. Vejamos a lista. Genji aqui no nosso topo da lista é o cara que resolve o problema e no meta atual a sua mobilidade e quantidade de dano que ele consegue causar é extremamente bem-vindo e cai como uma luva. Soldado 76, como todos já sabemos, tem um kit de habilidade absurdo e um potencial de dano que é fora da curva a médias e curtas distâncias. E até a longas distâncias, às vezes, se você conseguir encaixar alguns headshots, faz ele valer bastante a pena. Na sequência, nós temos a Pharah. Ela não chega sendo um herói que você vai ver o tempo inteiro, mas ela aparece bastante e sempre rotaciona com algum outro DPS. Ela acaba substituindo algum outro ofensivo ali pra tentar resolver uma situação, mas ela está sim bastante presente nesse meta agressivo que temos no momento. E pra acompanhar tudo isso, nós temos o Zenyatta, que é uma ótima companhia pro Lúcio e ajuda bastante a dissolver os adversários no campo de batalha com a sua orb da Discord. Além disso, ele consegue curar de longe, enquanto causa dano, cara. O que podemos pedir mais de um herói. Ele tá assim no meta e tá bombando. Pra finalizar o nosso Tier 2, nós temos o McCree, que tá sempre por aí. Ele mingua, volta, mas tá sempre por aí no DPS, porque ele funciona muito bem no seu dano de longa distância. E também para proteger os flancos. O seu clarão é ótimo pra lidar com aqueles flunkers que tem muita mobilidade e tentam vir caçar os suportes na backline. Já no Tier 3, nós temos heróis um pouco mais situacionais e acabam por esse motivo, substituindo heróis do Tier 2 para lidar com algum problema específico e momentâneo. Temos aqui então a Sombra, que geralmente tem entrado no lugar de um suporte como Zenyatta, Anno Mercy e atuando de maneira absurda anulando os pacotes de cura do adversário, aumentando a velocidade de cura dos seus aliados e obviamente causando bastante dano na galera. Por seguinte, nós temos o Reaper, cara. Aparece para remover alguns tanques do jogo. No meta onde Diva e Winston estão bombando, o Reaper vai aparecer sim pra tentar resolver o problema uma vez ou outra aí e até lidar com aquele monte de barreira que pode aparecer pelo mapa. O Reaper tem um alto potencial de dano, mas ele precisa estar a curta distância e por vezes ele acaba não funcionando, então por isso ele é um herói situacional. Na sequência nós temos a Ana, que possui um kit de habilidades absurdo. Aparece até que bastante, mas o Zenyatta tem virado melhor para as composições mais agressivas, o qual o meta atual se baseia. Depois do nerf que ela recebeu, ela deu uma sumidinha, mas vez ou outra ela aparece por aí sim e funciona relativamente bem. A Mercy tem sim o seu lugar garantido em algumas situações, ainda mais ficando invulnerável ao ressuscitar os seus aliados. A Suprema dela, sem dúvida, é uma das melhores do jogo, porque ela consegue anular várias outras Supremas, né? Porque fazem um combo e aí ela vem e usa sua Suprema Ressurreição e traz todo mundo de volta. Ela praticamente vira a partida se o time souber aproveitar a situação. Mas como é um herói bem situacional e é difícil de encaixar algumas habilidades dela, ela acaba assumindo um pouquinho do meta. Por fim, nós temos a Zarya aqui no Tier 3, e ela seria o nosso famoso arroz de festa. Ela está sempre tímida ali pelo canto, mas sempre que requisitada e bem utilizada, pode se tornar um grande problema para o time adversário. A sua barreira e a sua Suprema podem resolver situações absurdas. E ela pode até acabar subindo para o Tier 2, afinal sua Suprema foi modificada e está ainda mais poderosa. Já no Tier 4, vamos alocar todos aqueles heróis que praticamente não aparecem. E se acabarem aparecendo, vai ser por um curto período de tempo, só para tentar resolver uma ou outra situação. E aqui nessa lista nós temos o Roy Hart, que no meta atual desfavorece bastante a sua barreira e ele acaba dando uma sumidinha. Temos o Road Rog, né? Que como a gente sabe, a Blizzard resolveu tirar ele do jogo. Há o Idlemaker, que com um meta muito agressivo, ela acaba sofrendo bastante, sendo bastante prejudicada, visto que ela precisa de um bom posicionamento e quase todos os heróis que estão sendo mais utilizados conseguem minar muito as posições que ela fica. E aí ela acaba não valendo o pick. E no caso do Ranzo, um ou outro jogador tenta utilizar ele por causa da sua Suprema, mas ele também acaba não sendo muito utilizado, talvez aí com essa velocidade de tiro aumentada e tal. Um ou outro jogador vai tentar utilizá-lo, mas ele não converte bem a longo prazo, principalmente num meta tão agressivo como está agora. Os demais heróis estão bem, mas bem fora do meta e aparecem muito pouco. Podem até aparecer aí numa tentativa ou outra, mas no momento eles estão sendo bem subutilizados, que é no caso a Orissa, o Bastion, a Symetra, a May, o Toby Orden e o Junkrat. O Doomfist eu não vou comentar porque ainda é muito cedo e nos campeonatos oficiais ele não foi liberado. Então vamos deixar ele quietinho por um tempo e no próximo Meta Report a gente fala do Doomfist, beleza? Chegamos então ao final do nosso Meta Report. E aí, o que você me diz? Concorda com as minhas análises? Acredita que o meta vai mudar completamente por causa do Doomfist? Vamos falar sobre isso aí num próximo Meta Report, mas deixe aí embaixo a sua opinião. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like delicinha e de compartilhar o vídeo pra ajudar o canal a crescer. Aproveita e me segue lá no Twitter e Instagram, links na descrição. Eu espero que você tenha gostado, obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Eu espero que você tenha gostado, obrigado por assistir e até o próximo vídeo!